Então, Rossello, explica para a gente agora com essa transição, na verdade, essa implementação do Bitcoin Cash junto com o Bitcoin, são dois blockchains separados. Explica para a gente, você que é o fundador da CoinBR, o quanto difícil é tecnicamente para manter a estabilidade das carteiras atuais e implementar esse sistema novo. Bom, realmente, a gente está trabalhando quase que desde o dia 1º direto, sem parar, por conta dessa transição. Então, é bem complexo até pelo seguinte, na nossa plataforma, como houve essa, ela foi duplicada. Então, para que os usuários entendam o que aconteceu no Bcash, como é chamado agora, o BCH, que é o Bitcoin Cash. E o Bitcoin foi feito um clone da rede Bitcoin para a rede nova chamada Bcash. É um clone. Por ser um clone, todo o saldo que você tinha no Bitcoin, você passa a ter o saldo também na rede Bcash. O endereço da sua carteira que você tinha na rede Bitcoin é o endereço da carteira que você tem na rede Bcash. Então, para teres uma ideia, na nossa plataforma, por conta do sistema de pagamento, da API de pagamento, por conta do PDV, a gente tem mais ou menos 780 mil endereços diferentes. Para cada endereço desse, existe uma chave privada dentro da nossa plataforma, onde eu tenho que pegar isso e duplicar em um outro servidor, exportar tudo ali e poder restartar tudo dentro da rede Bcash nova. E aí eu tenho que ir lá e bater usuário para o usuário e falar, então tá, a Maria tinha esse endereço na rede Bitcoin, ela tem que ter o mesmo endereço na rede Bcash, eu tenho que importar chaves privadas para colocar tudo isso para funcionar. Então, não é um trabalho fácil. E eu tenho que trazer todo o histórico, eu tenho que trazer todas as informações que aconteceram com aquele endereço, até por uma questão de auditoria ou uma questão de validação, de verificação. Então, o processo que a gente, até agora, há pouco, se eu não me engano, ainda estava tendo sincronias de outros endereços. E uma coisa super importante para as pessoas entenderem, até o momento do clone, quando houve o clone, aquele momento em diante, todos os endereços de Bitcoin são duplicados na rede Bcash. Então, o endereço que você tinha lá dentro da Smart Wallet, ele continua sendo o mesmo endereço, tanto para a rede Bitcoin, como para a rede Bcash. Ou seja, as pessoas têm que tomar cuidado a partir de agora, para saber qual moeda eles estão usando, para saber em qual carteira vai aterrissar esses fundos. Correto. E muita gente, a primeira pergunta de um usuário para mim foi, tá, então eu posso mandar da minha carteira de Bitcoin para a rede Bcash? Não. Não. Porque são, é a mesma coisa, tá, então eu posso usar o meu Visa na rede Mastercard? Não, de jeito nenhum. Bom, bom exemplo, bom exemplo, é. Exato. De jeito nenhum, você não pode, são redes completamente separadas. Aí, tanto é que vem a maneira, então a gente ouve o clone, tá, então naquele momento a gente tem duas redes agora. Imagina o seguinte, você criou ali na, foi na Smart Wallet ou em qualquer outra carteira que seja, tu foi lá e criou um endereço na rede Bcash novo. Existe uma grande chance de outra pessoa criar um endereço, por exemplo, na, desculpa, você criou um endereço, isso, na rede Bcash nova, tá. O moleque criou um endereço começou com, sei lá, um HCP, tá, ok. E aí, outra pessoa foi na rede Bitcoin e criou também um endereço que, por coincidência, também é o mesmo endereço da rede Bcash. Olha que coisa, eu tenho o endereço na rede Bcash 1HCP, e aí o Rodrigo tem na rede Bitcoin o endereço 1HCP, igual ao meu. Só que o meu endereço de carteira tá na rede Bcash, o do Rodrigo tá na rede Bitcoin. Aí, coincidência, assim, por baita coincidência, o Rodrigo fala, ô Rossello, faz o seguinte, cara, me paga aí e me manda o endereço, fala assim, ó, me paga, tá aqui minha carteira Bitcoin. Só que o Rodrigo não falou que era a carteira, por exemplo, que é a carteira Bitcoin. E eu entendi que era Bitcoin Cash. Aí, eu peguei o endereço do Rodrigo na rede Bitcoin, fui na minha carteira de Bitcoin Cash, coloquei aquele endereço e mandei. Pode existir a possibilidade de um outro usuário, que é dono daquele endereço da rede Bcash, receber os fundos. Então, muito cuidado nesse momento. A chance é difícil? É, mas ela existe. Ou seja, essa decisão que foi tomada por um grupo grande de mineradores criou uma quantidade gigante de trabalho pra donos da casa de câmbio como você no mundo inteiro. No mundo inteiro, tanto que vários ainda não estão fazendo saque e não estão aceitando depósitos por conta desse trabalho todo, né, por conta de todo esse problema. Porque, como eu disse, pra cada endereço que tu tens ali, tu vai ter que tirar a chave privada pra isso, vai ter que importar de novo, vai ter que preparar o Node. O Node tava tendo alguns problemas, muita gente tendo problema. E aí, a gente tem também o tempo de bloco, né, porque como a rede do Bcash nova, ela pegou a mesma dificuldade. De novo, clone, mesma dificuldade. Então, ela pegou uma dificuldade onde você tem, sei lá, milhões de mineradores. Vamos, digamos que a gente tem 100 milhões de mineradores minerando Bitcoin. Então, e a gente, digamos, pra esses 100 milhões de mineradores, a gente tá com dificuldade igual a 10 mil. Agora, a gente vai ter 15 milhões, que aproximadamente 15% dos mineradores saíram da rede Bitcoin e estão na rede Bcash, com 10 mil também de dificuldade. Então, o tempo de bloco vai ser muito grande até a rede se reajustar. Daqui uns 10 a 15 dias, a rede vai se reajustar? Vai. Então, a dificuldade na rede Bitcoin, ela vai reduzir. A dificuldade na rede Bcash também vai reduzir pra conforto, pra ficar conforme ali. E aí, é óbvio que os nodes vão passar a funcionar melhor, as transações vão ser mais rápidas. Então, mas toda essa mudança ou esse clone que foi feito, tá? Tá gerando muita dor de cabeça pra muita exchange. Quantas pessoas você tem na sua equipe trabalhando nessa parte técnica? Nesse exato momento, são 8 pessoas. 8 pessoas, tá. E o que você tá fazendo, assim, a sua equipe, a sua empresa tá fazendo em prioridade pra ter certeza que o Bitcoin e agora o Bitcoin Cash estão seguros nas carteiras, nos próprios blockchain? A primeira coisa que a gente tá fazendo, até pro usuário saber, a gente tá sacando e colocando, fazendo números estranhos, assim, mandando preencher com 9 casas decimais, 10 casas decimais. Tentando números negativos na carteira, que são formas de hackers tentar. Então, a gente tá tentando mandar da rede Bitcoin, por exemplo, pra um endereço... A gente tá criando o endereço numa rede e o mesmo endereço na outra rede, porque a gente consegue fazer isso, né? E tentando mandar um pro outro pra ver o que acontece, pra ver... Pra simular todas as possíveis... A gente, nesse momento, pra que as pessoas entendam, nós estamos simulando o problema e ataque de hackers. É exatamente o que a CoinBR tá fazendo nesse momento. Além de testar pagamento de boleto com o Bcash, de testar recarga de celular com o Bcash. Então, a gente tá fazendo todo esse trabalho pra ter certeza que todo mundo vai receber o Bcash, que não vai ter falha na hora de transacionar o Bcash dentro da plataforma. E, mais ou menos, quanto tempo você tá prevendo que essas duas... os dois blockchains vão se reestabilizar e vai ser possível depositar e retirar fundos das duas carteiras normalmente? Normalmente... óbvio, agora a gente pretende hoje ainda já liberar isso, pras pessoas poderem passar o final de semana aí despreocupada com relação ao acesso aos Bcash, né? Eu acredito que, no máximo, em 10 dias, a rede inteira está normalizada, tanto pra mineradores como pra donos de exchange. Um detalhe bem importante, tá? Tem algumas exchanges que já falaram, elas falaram bem antes mesmo, que elas não iriam exportar a chave privada... Sim. E que elas não iriam dar o Bcash. O porquê? Agora a gente sabe. O trabalho que está dando é muito grande. É muito... Eu imagino que empresas como o BitPay, que é uma processadora de pagamento, esses caras devem estar malucos lá agora. É, eu recebi de manhã um e-mail da CoinBR, né? Que, assim, eu até queria elogiar o trabalho de vocês de comunicação aos clientes, aos usuários que eu tenho conta na CoinBR também. Está sendo muito bom. O quanto importante é isso em relação a vocês passarem confiança para os seus clientes? Ó, pra gente é super, super importante, até por uma questão dos clientes saberem que a gente está trabalhando, né? Então, hoje, infelizmente, óbvio, tem usuários que eles não sabem o que está acontecendo atrás dessa coisa toda, né? Então, teve gente que postou no nosso Facebook que a gente é golpista. Longe da gente fazer isso, até porque a gente está no mercado há tanto tempo, não vai ser por conta de R$14,00 equivalentes em Bitcoin que a gente vai fechar as portas, né? Então, é muito importante para que os clientes saibam, a gente está trabalhando incansavelmente, já são quatro dias onde a gente tem aí pessoas trabalhando, dormindo duas, três horas por dia só. Então, a gente está super, realmente, trabalhando. E é importante que os usuários saibam disso, que a gente está fazendo isso para dar uma plataforma melhor, para dar uma qualidade bem melhor. E, claro, e dar os VCH, afinal, dinheiro, assim, free money, é muito legal todos os dias, né? Tanto é que, então, isso não é só na CoinBR, isso é em escala global, né? Todas as casas de câmbio estão passando por esse problema. Sim, todas estão passando e é importante, tá? Algumas, por exemplo, empresas super boas, como a Trezor, eles não têm ainda uma wallet preparada para aceitar o VCH, tá? A gente está fazendo, por que a gente está correndo tanto? Para eu estar preparado, para aquele usuário que tem Trezor e falar, tá, então eu vou mandar para a CoinBR, né? Eu vou, aquele usuário, por exemplo, sei lá, blockchain, não vai ter, então eu vou mandar para a CoinBR. Algumas exchanges brasileiras não vão dar suporte ao VCH, então ele precisa colocar esse VCH em algum lugar. Então, a gente está preparando dentro da CoinBR, até para poder suprir a América Latina, suprir o continente africano, que é onde a gente tem uma grande quantidade de carteiras também. Para que as pessoas possam sacar, para que possam mandar a VCH de uma para a outra, né? Muito legal, então, pessoal de casa aí, pessoal, sejam pacientes, não é um problema único que foi gerado específico na CoinBR, é um problema global de um clone de uma cadeia de blocos gigante, né? Da maior que existe hoje, que é a do blockchain. E, claro, gerou uma quantidade muito grande de trabalho para todo mundo, né? Rossello, se você quiser deixar um recadinho para o pessoal aí, pode ficar à vontade. Legal. Bom, gente, mais uma vez eu vou aproveitar o canal do Rodrigo, que é tão assistido, assim, aliás, recomendo para todo mundo. Hoje eu tenho dado o canal do Rodrigo no YouTube para assistir, porque, assim, é muito, realmente tem bastante conteúdo e bem explicativo. Isso que eu acho legal. E eu vou aproveitar essa oportunidade, mais uma vez, pedir desculpas. A gente deveria estar no ar hoje, às nove da manhã, mas, infelizmente, a gente detectou problemas nos três nodes que a gente tem rodando. E a gente teve que reinstalar, a gente teve que refazer tudo. Então, para garantir a segurança geral e agora a gente está já nos finalmentes. Então, eu peço só mais um pouquinho de paciência mesmo. Lembra, aqui na CoinBR, nós somos, eu costumo falar, nós somos 36 apaixonados pela tecnologia. E a gente é incansável, a gente não cansa mesmo. Se eu tiver que virar a noite aqui, eu virei de ontem para hoje, eu vou virar hoje com certeza de novo. Para ter certeza que vai atender a todo mundo. A gente não vai se recorrendo com o Bitcoin de ninguém, com o Bcash de ninguém. E qualquer dúvida, a gente tem todos os canais de suporte. Fiquem à vontade e assistam o canal do Rodrigo, que é muito, muito esclarecedor. Legal, Rousselo. Obrigado, então, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, Rodrigo. Obrigado. Tchau, tchau. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho